Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos gravar todo o roteiro da viagem, tá bom? Estamos saindo de casa agora, são umas 6 horas da manhã e a gente tá se preparando agora pra sair de casa. O meu telefone não tá com muita bateria, mas eu vou tentar gravar o máximo de coisa que eu conseguir pra vocês, tá bom? Então é isso, acompanha o vídeo até o final e se inscreva no canal, tá bom? Ó o pessoal aí, gente, se inscreva no canal, hein? Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Oi gente, chegamos aqui no aeroporto. Tá todo mundo aqui, minha mãe também chegou, meu irmão, minha avó. Dá oi pessoal e a gente vai lá fazer o check-in agora. Vou gravar pra vocês, né? O que der, porque a bateria do meu celular tá arriando. E aí eu vou tentando gravar o que dá. Gente, estamos aqui agora só esperando a hora do embarque, tá eu e minhas duas mamães. Porque eu amo demais, minha sogra, Dona Céline, minha mãe, Luciana. E é isso. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Depois que a gente passou lá da portinha que despedimos vocês, viemos por aqui Estamos passando aqui nesses bichezinhos até chegar ali, eu acho que é o raiz X, né? E é isso Estamos chegando Uhul! Então, gente, a gente já subiu a escada Tá vendo essa escada rolante aqui, ó? Subiu ela e a gente caiu aqui nos portões, já que eu vou mostrar pra vocês E aqui também tem umas lojinhas E bem legal, bem legal mesmo Daqui dá pra ver o avião Daqui já dá pra ver os aviões E também eles meio que implicaram comigo ali no raiz X, né? Aí eu tive que ficar lá, né? Pra menina me revistar e revistou as nossas malas também Mas foi tudo tranquilo, graças a Deus Ninguém desrespeitou a gente, nem nada Foi super bem atendido A gente tá aqui e vai mostrar tudo pra vocês Não tem como se perder, é muito tranquilo aqui Os números grandes Aí o nosso é B31 Então aqui alguém fez pra lá É o 28, ó Tá vendo? Pra lá é o 28 Então o nosso é bem lá pra baixo Aí a gente olha A área de impacto A gente vai lá pra baixo e assim eu mostro pra vocês Tá vendo? Aqui é tudo janela, dá pra ver os aviões Gente, estamos aqui aguardando agora Nós fomos informados que as bagagens de mão vão ter que ser despachadas Porque o voo tá cheio Aí a gente já foi até ali Descaixou os bagagens Eu gosto muito aqui aguardando pra poder entrar no avião Também fomos informados que o voo vai sair com atraso E aí 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 Gente Gente Olha que veio ver a gente Minha prima E aí E aí E aí Já estamos indo pra lá Já estamos indo pra lá Porque já tá dando a hora É Vou contar tudo pra vocês Com calma até aqui Estamos andando Andinho também tá ali Estamos andando sem as malas Porque foi necessário despachar todas elas lá No Rio E a gente só vai pegar elas quando chegar lá em Portugal Tá bom? Então eu conto tudo pra vocês Chegamos E aqui que a gente vai embarcar pessoal Aqui no Check-in F É Aqui que a gente vai embarcar não Vamos fazer as coisas do Check-in Eu vou pegar a informação Porque eu já vim aqui antes pra poder imprimir os bilhetes E agora eu vou ver como que a gente vai fazer pra embarcar Eu sei que eu embarquei aqui mesmo Gente, acabamos de despedir da minha prima E entramos aqui pra poder passar pelo raio-x Né, eu creio E Vou contar, mostrar as coisas pra vocês, né Vou mostrar aqui a fila que tá aqui Galera, acabamos de passar ali pelo raio-x Aí também passamos pela Política Federal, eu acho Que pega os nossos documentos e a passagem E agora que eu matei na Bootstreet O Fernando esqueceu o celular no bolso Na hora do raio-x E teve que voltar pra poder fazer o raio-x novamente Como sempre, né Eu Tudo dá alguma coisa assim comigo, cara Mas agora vai dar tudo certo E é isso Gente, olha que lindo esse aeroporto Essa Dutfui É muito, muito boa Sério Mas, né A mãe não tem dinheiro pra comprar nada aqui Talvez um dia eu tenha E mesmo que eu tenha, eu não queira comprar, né Porque é muito caro Mas estamos seguindo lá pro Pro embarque Primeiro vamos passar no banheiro Que a gente tá muito apertado E, tipo Já tá um pouco em cima da hora, né Falta menos de uma hora E já liberaram pra poder entrar nos voos A gente ficou conversando com a minha prima, né Parece que Quatro horas Demora muito pra passar Mas quem passou voando, gente Voando mesmo Gente, tô aguardando o Anderson Que foi no banheiro primeiro Depois eu vou E a gente tá esperando Ele A gente não, na verdade Eu tô esperando ele aqui Pra gente poder ir ali Pra Pra o embarque Já tem a filhinha lá E é isso É Caraca, muita experiência no dia só, né Tipo, a gente fica até perdido Finalmente Estamos embarcando Para Portugal Dois, três Gente, detalhe A gente veio na última chamada Fica como lá batendo papo Tá Meu Deus Meu Deus Já estamos acomodados aqui Né Todo mundo tá sentando Né É Acertando, né Se acomodando E é isso Estamos vivendo Espera um pouquinho Gente, tem essa TVzinha aqui Aqui em casa Tem cada assento, né Tem joguinho Tem filhos Prontos, prontos, fx, né Aqui, ó E minhas séries, músicas Jogos, né Eu ainda não mexi Mas Também tem a mesinha Aqui Deixa eu ver E aí A mesinha Tem que sair É Se alimentar Que eu deixo aqui E Ganhamos esse kitzinho Aqui Uma mantinha Tem um trasteirinho Tem alguma outra coisa Aqui também Tem um fone Fonezinho Pode ligar aqui Olha aquele tipo Talkman Menor É Sei lá É desse que Não você tá vendo aqui, né Não é aquele que É aquele que É aquele que E é isso Vamos podendo aqui Estamos aqui Só aguardando A cara de eligino Mas a cor de emergência É o máximo, né Eu quero colocar um colete Com uma carinha lenta Que eu não sei A cara de carada, né As you leave the aircraft Inflate your vest By pulling on the red handle Or blowing Into the tube O balcão se ativa Ou entrar em contato Com a água A light will turn on Upon contact With the water Tá e prende É o que eu ia Mas ganham automaticamente Acima do seu aceito If the cabin Uses O balcão se ativa O balcão se ativa O balcão se ativa E o balcão se ativa Me and you, I'll be back by you Been so long, oh, been so long Why you keeping me waiting? All I want, all I want Me and you, I'll be back by you Been so long, oh, been so long Why you keeping me waiting? Gente, são 15h, 7h, né? A gente vai jantar aqui, tô assistindo sempre E eu não vou assistir o fim, a gente vai jantar E eu acredito que depois a gente vai dormir um pouco Porque a gente tá bem cansado Gente, eu vou tirar a jantinha pra gente aqui E aí veio um gelzinho de saíba E aí um fornozinho, desprevido É água e suco E outro, eu já vejo uma pancada na avelha A gente vai vir embora A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL